Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a configuração da função de preenchimento de tubulação no FC-202. Essa função é utilizada em sistemas de fornecimento de água com tubulações horizontais, verticais e mistas, garantindo assim o preenchimento da tubulação de uma forma suave e evitando golpes de ariete quando a bomba parte rapidamente. Para iniciarmos a nossa configuração, precisamos pressionar a tecla My Menu, pressionar a seta para baixo até o grupo 29, que é o grupo de aplicações dedicadas para águas, pressionamos OK neste grupo, pressionamos OK novamente no 29-0, Pipe Fill, ou preenchimento de tubulação, pressionamos OK. No parâmetro 29-00, nós iremos habilitar a função do preenchimento de tubulação. Para isso, nós pressionamos OK e pressionamos a seta para cima, colocando a opção 1, que é a opção ativada. Pressionamos OK para confirmar a alteração, agora pressionamos a seta para baixo e no parâmetro 29-02, a gente vai determinar a velocidade de início do preenchimento da tubulação. Então, no caso, eu vou preencher, por exemplo, para 15 Hz. Eu quero que a minha tubulação tenha velocidade, o preenchimento da minha tubulação tenha velocidade de 15 Hz. Pressiono OK para confirmar a alteração, pressiono a seta para baixo e no parâmetro 29-03, é o tempo de preenchimento da tubulação. Aqui nós iremos determinar quanto tempo que vai ocorrer para a nossa tubulação ser completamente preenchida. Neste caso, eu vou programar para 5 segundos, por exemplo. Pressionamos OK para confirmar a alteração e pressionamos a seta para baixo. O parâmetro 29-04 é a taxa de preenchimento da tubulação. Então, isso quer dizer que o valor que eu programar neste parâmetro será o preenchimento da tubulação por segundo. Então, se o seu sistema for em bar, PSI ou alguma outra unidade de medida, você deve programar aqui quanto que será o preenchimento por segundo. Então, no caso, eu quero que o meu preenchimento seja de 1 bar, seja de 1 bar por segundo. E agora, pressionando a seta para baixo, no parâmetro 29-05, nós teremos o setpoint de preenchimento da tubulação. Então, neste parâmetro, nós iremos programar o setpoint, que quando a nossa tubulação chegar nessa pressão, o seu sistema PID, que está configurado no seu conversor de frequência, ele vai começar a atuar normalmente. Então, no caso, eu vou programar um setpoint de 5 bar. Pressiono OK. E então, quando o meu sistema atingir esse 5 bar, o meu PID irá iniciar o processo de funcionamento da maneira correta. Agora que nós já finalizamos a nossa programação, eu gostaria apenas de mostrar para vocês dois gráficos, sendo que um deles seria do sistema de tubulação horizontal e o segundo seria de tubulação vertical. O gráfico de sistema de tubulação horizontal, você tem a rampa inicial, depois nós temos a rampa normal, que ocorre com a velocidade de preenchimento de tubulação que nós selecionamos, e ela fica estável até chegar no setpoint que nós selecionamos. Agora, o sistema de tubulação vertical, nós temos a rampa inicial, depois nós temos a velocidade de preenchimento, que seria de unidade por segundo, que é o que nós programamos no parâmetro 29 traço 04, até essa pressão atingir o nosso setpoint. Quando a pressão atinge o nosso setpoint, em ambos os casos, o nosso sistema PID, ele começa a funcionar da maneira correta. Então, pessoal, no nosso exemplo de configuração, nós configuramos os parâmetros referentes ao sistema horizontal e ao sistema vertical, mas no caso isso varia de acordo com cada aplicação e você pode alterar de acordo com a sua necessidade. E para isso, eu sugiro que veja o nosso manual de programação, DFC-202, onde constam maiores detalhes desses parâmetros e das opções que você pode configurar. Bom, pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.